Boa noite, Sr. Presidente, novos colegas vereadoras e também vereadores, funcionários da casa. Boa noite a todos. Cumprimento o querido pastor João Santo, ex-secretário de Segurança, também devolvido na política, se Deus quiser, logo vereador aí. Diz não, né? Também a Gildo, candidato a vereador, que também foi, sonho também de ver você nessa casa, como sempre digo, a Gildo é uma pessoa que tem trabalhado muito em prol da nossa cidade também, quanto também o ex-vereador dessa casa, o bambuzinho, um grande amigo, a sua esposa também, presente. Vou pedir desculpa que tem um moço atrás que eu não lembro o nome, mas seja bem-vindo a essa casa, quero citar o nome de todos aqui. Daniel também, que foi um candidato e luta também para a vaga nessa casa, se Deus quiser, os objetivos já estão alcançados. Daniel faz um trabalho excelente também para a população capivariana. também ao seu Jorge e parabenizo aí o jovem Gustavo pela conquista, pelo potencial que você é. Parabenizo os nove vereadores que prestaram homenagem, Paloma, quanto também Juan, enfim, todos que receberam homenagem essa noite, quanto também a Luana, né? Que Deus o abençoe de maneira muito especial. E, por último, a minha grande amiga, a Silvinha, né? Ela só não é vereadora nessa casa porque eu não sou candidata, né? Sempre lutamos muito, mas sempre dizendo só não. Não, né, Silvia? Mas espero que você alcança o anseio da população, qual te clama também a essa casa. Silvinha é uma pessoa querida de todos nós. Quem que não conhece Silvinha nessa cidade? Todos, né? E pelo trabalho excelente que presta no nosso município, que Deus abençoe você sempre, que continue com esse carinho. Todos que você tem, Silvinha, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo filhão aí que recebeu a sua homenagem da casa e por essa grande conquista a qual teve aí nos seus... alcançando pelos seus objetivos. Sr. Presidente, gostaria de solicitar, até fazer uma indicação, Dona Regina, a respeito da rua Vinícius de Moraes, entre a rua João Aniquino, com a José Aprilante, no bairro Moral do Sol, no qual está totalmente esburacada, Sr. Presidente. Gostaria, então, de solicitar a secretaria competente para que possa resolver essa situação, quanto outros lugares também do bairro Moral do Sol que estão precisando de uma operação Tarro Buraco para que possa dar uma mais qualidade de vida aquelas pessoas que por ali o passam. Eu quero, neste momento, agradecer ao secretário, Ricardo, da Secretaria de Obras, pelo trabalho realizado, quanto o Guilherme também, pelo trabalho realizado no bairro São Pedro. Hoje, bastante pessoas ligando, agradecendo, no qual estivemos lá. E foi feita toda a recuperação das ruas do bairro São Pedro, de uns lugares bastante críticos, e realmente foi resolvido aquela situação. Eles ainda estão clamando pela... resolver a situação dos caminhões de carga pesadas que estão passando dentro do bairro, visto que o bairro São Pedro não foi feito com essa estrutura, Sr. Presidente, como o senhor conhece muito bem essa região, o bairro São Pedro foi um bairro residencial, e hoje se encontra passando caminhões ali, carretas, com cargas pesadas, devido ao distrito industrial. Isso tem trazido um desconforto para os moradores daquele bairro. E é um dos pontos que eles estão ainda pedindo a compreensão do Poder Executivo para que possa resolver essa situação. Eu quero também agradecer ao Dr. Sandro, também ao Felipe. Graças a Deus, Sr. Presidente, chegamos ao final aí do processo do bairro Vila Flórida, no qual já se encontra agora no Poder entre a Prefeitura e a loteadora, no qual já foi convocada e teve uma reunião aí, o Vais ter uma reunião para tratar do assunto, para as adequações do bairro, para que seja liberado para as famílias que compraram aquele loteamento, construírem as suas residências. Então, quero agradecer, foi um trabalho voltado aí, inclusive tivemos reuniões nessa casa com moradores, alguns totalmente revoltados, e é mais do que o direito deles, porque compraram para sair do aluguel e continua pagando aluguel sem ter o loteamento liberado para as suas construções. Bastante pessoas perderam o dinheiro porque não acreditaram que ia resolver a situação, terminou devolvendo o terreno e perdendo valores que foram pagos. Mas, graças a Deus, agora chegou ao final, estava um processo judicial, o doutor Joel fez já a liberação mediante um laudo apresentado pela empresa e o Ministério Público, então, autorizou o município a tomar as devidas providências e, então, liberar mediante a realização das obras do loteamento Vila Flórida. Então, graças a Deus, estamos no final aí, se Deus quiser, em breve, será liberado aí para a construção daqueles moradores. Também estive com o prefeito, no qual agradeço ao prefeito Vitão, também ao Bruno, o qual também já até comentei em sessão passada, mas estive pessoalmente com o prefeito, falando a respeito da necessidade da criação de uma nova sala de aula do Pré-2, aqui na Vila Balã, onde as crianças estão sendo transferidas no próximo ano, 2022, da escola ali do Ribeirão, a qual automaticamente é transferida para a Vila Balã, mas só tem no período da tarde, e isso está trazendo um desconforto para os pais, pais que trabalham, pais que precisam que seus filhos continuem estudando aí de manhã. Então, é uma série de requisitos dos pais ao qual precisam que essas crianças estudem pela manhã. O prefeito colocou à plena disposição, e vai haver realmente a demanda mesmo dessas crianças, se for somente o que está comentando, que é a falta de transporte, o prefeito já colocou à disposição de fazer a alteração aí, colocando o transporte para transportar essas crianças do bairro São Pedro até a Vila Balã. Então, quero deixar de ter mão, já agradecer ao prefeito por acatar essa solicitação dos moradores, dos pais aqui de crianças do bairro São Pedro, abrindo, então, essa oportunidade para que haja uma sala de aula do pré-2 na Escola Vila Balã, na parte da manhã, no próximo ano. Então, quero aqui externar a minha gratidão. E outro assunto, porém, que eu gostaria de informar, agora em instante, estou conversando até mesmo com o prefeito, e também com pessoas responsáveis, no qual estamos trabalhando para que seja realizado, mais uma vez, no nosso município, o mutirão de cirurgias de catarata. Acabei de receber mais uma pessoa solicitando apoio, dizendo que há tempo, já que está aguardando uma cirurgia pelo SUS, e está a ponto de pagar pelo menos um olho, uma cirurgia de um olho, para depois fazer a outra, mas eu peço a todos aqueles que estão aguardando, pelo SUS, que dê mais um tempinho, que é poucos dias aí, a Secretaria de Educação, ou seja, de Saúde, já estará anunciando o início, então, dessa data para cirurgias de catarata e também cirurgias vascular no nosso município. Será feito o mutirão, teremos uma reunião agora na quarta-feira, dia 1º, às 11 horas da manhã, iremos tratar da segmento, já temos a segunda, a terceira reunião realizada, iremos realizando mais essa agenda, mais essa reunião, para tratar assunto a respeito desse mutirão que acontecerá no nosso município. Então, aquelas pessoas que estão preocupadas e que já estão aí tirando o seu orçamento para pagar uma cirurgia, no qual deve estar custando em torno de R$ 3,5 mil a R$ 7 mil, uma cirurgia de um olho, então, que dê um tempo aí, onde o município estará fazendo isso gratuitamente a todas aquelas pessoas que, assim, o precisam. Quero agradecer mais uma vez ao prefeito, também ao vice-prefeito, quanto também à Secretaria de Saúde, que tem dado espaço para nós discutir esse assunto tão importante que vem ajudar aí a população que tanto precisa e sem tirar da sua renda familiar para custear uma cirurgia, sendo que é possível fazer pelo próprio município. É o que eu tinha de comentar esta noite, Sr. Presidente, desejo uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.